Para conter o surto de covid-19 em navios, o governo federal suspendeu a temporada de cruzeiros no Brasil até 21 de janeiro. Quem teve algum problema de cancelamento ou reembolso de viagem deve tomar medidas para evitar transtornos. O surto de covid-19 nos navios interrompeu passeio pela costa brasileira. Entre 26 de dezembro e 3 de janeiro, 798 casos foram confirmados, 60% em tripulantes. A Anvisa recomendou e o governo federal, após reunião com empresários do setor, decidiu pelo desembarque de todos e a suspensão da temporada de viagens, com retorno somente em 21 de janeiro. Érica, que esteve a bordo com a família, ia para Porto Velho. Ela saiu do Porto de Santos e, depois de passar horas confinada, teve que descer no meio do caminho. Meu destino não era nem esse, era um melhor ainda. Agora, para eles devolverem o dinheiro, eu ainda tenho que aguardar até 31 de dezembro para receber o valor integral. Só que, para mim, na minha opinião, todos nós deveríamos ser indenizados por danos morais. Quem comprou pacotes para passeios em cruzeiros deve ficar atento. Desistindo ou não da viagem, precisa saber o que tem direito. Está disponível a plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, o consumidor.gov.br. Nessa plataforma, o consumidor pode registrar a sua queixa e terá a sua reclamação atendida em um prazo de até sete dias. A nossa percentual de atendimento da plataforma chega até 80%. A nossa percentual de atendimento da plataforma é um prazo de atendimento da plataforma. A nossa percentual de atendimento da plataforma é um prazo de atendimento da plataforma.